Rapaziada, bom dia, bom dia! Ótimo dia a todos aí Estamos começando mais um vídeo Obviamente Do Uneiras Rebaixado Mano, eu tô doido, velho, pra baixar um pouco mais, mano Só que o vídeo não é sobre esse intuito, certo? A gente vai, primeiramente, mostrar pra vocês como é que é Nosso dia a dia aqui, né? Já mostramos algumas vezes Vamos só deixar o carrinho esquentando Enquanto a gente vai trocar aquela ideia Beleza? Desculpa, até tá tapando aí a câmera Acabei de ver aqui no visor Pô, seguinte, mano Vou passar uma visão pra vocês aqui De quem tem aro 13 Mano Tá maluco A gente sofre, viu, velho? Nossa, é de primeira Esqueça tudo Vamos só regular aqui Deixa mais ou menos assim Vou deixar ele assim mesmo Com o barulhinho do gás, tá ligado? Mano, é o seguinte Meu pneu chegou no limite, rapaziada Esse pneu aqui, ó Chegou no limite, mano Tá acelerado demais Tu tá barulhando muito De escapamento Meu, meu, não Isso, assim Então O pneu chegou no limite, rapaziada E esse é aro 13 Meu irmão Ó, pra vocês terem noção Esse é o único Que tá nessa situação Por quê? Aqui tá de boas Tem goma ainda Esse aqui Eu troquei Tá novo E esse aqui Também Tá ligado? Tem pneu Mano Quem tem aro 13, velho Nossa Pra achar pneu, mano Ou acha remold Ou acha pneu novo Da Goodyear Essas coisas Muito caro, velho Muito caro E pra quem, tá ligado Eu vim da moto, né, mano Então, pra quem pagar 200 conto Num pneu novo Hoje em dia É 200 conto Num pneu Meia vida Quase novo Né, mano E aí é osso, velho E aí é osso Eu preciso trocar Eu vou ver se eu troco ele Logo menos Tá ligado? Esse pneu assim Desse jeito não dá Eu vou ver se eu vou inverter ele, né Eu vou passar o Pelo menos esse traseiro Aqui pra cá E esse aqui pra cá Porque, mano Pelo menos a dianteira Tem gomo E aí não patina Nem algo do tipo, né, mano Ó o não Como é que fica, mano Friozinho, ó Ele vai morrer Fica assim, neném Mano, o barulho desse carro É muito louco, mano E é isso aí, rapaziada Vamos ver se a gente consegue Fazer algumas Coisinhas A mais Certo? Por isso que eu conto Com o apoio de vocês aí, mano Pra deixar o like Pra compartilhar Porque Algum dos projetinhos Vai vir Através De vocês Tá ligado? E por isso que a gente fala Sempre pra mano Deixar nos comentários aí Que vocês gostam Que a gente traz Tá ligado? Essas paradinhas O projetinho Básico assim Que eu vou mandar Aqui no YouTube É Trocar os retrovisores Que esse retrovisor É original Tá ligado? Vou botar os retrovisores Melhor de visão Tá ligado? Não que eu vou customizar ele Mas um retrovisor Que consiga enxergar melhor Porque é bem ruinzinho O do Uno Vou botar os G5 G20 na frente Tá ligado? Vou dar um polimento nele Vou baixar a traseira Que isso eu ia fazer Nessa semana aqui Mas mano Apertou a grana E aí eu não consegui Mas tem um esquema Muito louco Que eu vi no YouTube De mano A parada que você faz No fecho de mola Tá ligado? Você mexe Você tira um dos fechos De mola Só isso mano Tira um fecho de mola Já era O carro baixa Continua confortável E um pouco mais baixinho O Gustavo O Gustavo vai tirar um fecho de mola Mas mano É um fecho de mola Muito pequeno Que tem em cima Ele só serve realmente Pra deixar o carro grande Tipo mais alto Tá ligado? E mano Não tem como vocês não falarem Que o bagulho não tá rebaixado Ele tá muito mais baixo Que a traseira É notório assim Ainda mais quando você Exterce Ele pega três dedos Só vão Não consigo colocar quatro Quando ele tá Só três aqui Só vão mano Eu quero baixar Eu quero deixar pelo menos dois aqui Dois assim Nossa Já vai ficar ótimo Ele não raspa Não encosta em nada Vai ficar zica Mas é isso aí rapaziada Só mostrando mesmo Um pouco da rotina Eu já fechei o carro Já mano Eu sempre confirmo Quando eu fecho o carro Porque esse carro Não tem trava elétrica Mas é isso aí Mãezona tá lá Mexendo no carrinho dela E a marcha Ah Vou falar pra vocês Vou citar um negócio aqui mano O YouTube parece que tá Recomendando agora os vídeos Pra rapaziada Porque eu tô sentindo diferença Em visualização Tá voltando Graças a Deus E é isso aí rapaziada Mano No mais é isso mesmo Eu queria trazer um dia a dia aí pra vocês Eu vou trazer um carro vlog Calma Deixa eu só esquematizar lá no No banco Ver como é que é as paradinhas Tudo certinho pra deixar o celular Eu tô quase pensando Em mandar um suportinho Tá ligado? Tem um suporte que meu pai tinha aqui Que era de GPS mano E ele tem aquela ventosa Tá ligado? Vou ver se eu consigo encaixar a ventosa ali no vidro Botar o suporte do celular assim Pra visualizar E vocês conseguirem Assistir com a gente Certo? É Uma das coisas Que eu vou mostrar depois É o carro andando Né? De fora Pra vocês ouvirem o escape Eu tô com um projeto ali Mano Pra mim fazer Cipar Isso vai rolar mesmo Que é o trocar o intermediário Tá ligado? Tem um parceiro ali Que comprou um uninho E aí Ele tá afim de trocar o intermediário Porque O carro dele tá muito barulhento Só que não é Por culpa do intermediário É por culpa da ponteira final dele Tá ligado? A minha é JK Ela é um pouco mais comprida Então Automaticamente Quando é mais comprido O abafador Ele inibe mais Barulho Tá ligado? O dele é só Um cotoquinho Tá ligado? Aí não tem como Faz muito barulho Aí ele tá querendo pegar O meu intermediário Aí eu só preciso levar na loja Pra trocar Tá ligado? Vai ficar um barulho muito louco Vai ficar um barulho muito louco Que vai soltar um pouco mais um não Tá ligado? Que o intermediário Ele pega bastante Mas é isso rapaziada Mas é isso Mais um videozinho de rotina Mostrando que Malandro Tá difícil Pra quem tem pneu 13 O esquema mesmo é Juntar uma graninha E lançar as 14 Na base da troca Tô quase pensando nisso Tô quase pensando Em pegar essas 13 Com os pneuzinhos Tá ligado? E mandando umas 14 Já com os pneus bom Vamos ver Vamos ver Cabe a quem é a borracheira aí Mano? Tá assistindo o canal Dá aquela força Pelo amor de Deus Que bagulho tá osso Mas é isso aí mano O projetinho vai vir Passo a passo Sem pressa Nenhuma O carro aí a gente já tem mano É só a gente cuidar E ir progredindo de pouco a pouco Demorou? Forte abraço Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo